A MTR Cargo Rodo Aéreas está oferecendo uma grande oportunidade para motoristas de Sinotruck. Salários entre R$ 5.500 e R$ 7.000 aguardam você. Procuramos profissionais para coletas e entregas entre São Paulo e Rio de Janeiro. Se busca estabilidade e um bom retorno financeiro, essa vaga é para você. Candidatos devem estar prontos para realizar entregas e coletas nas metrópoles com disponibilidade para viagens. Exigimos experiência com cavalinhos Sinotruck e oferecemos vale-refeição diário, PLR anual e seguro de vida. A vaga é próxima à churrascaria Cumbica. Para se candidatar, envie seu currículo para o e-mail na descrição. Não perca essa chance de dirigir com a MTR Cargo Rodo Aéreas. Estamos esperando por você!